Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E se tu chegou nesse vídeo, muito provavelmente tu tá um pouquinho perdido aí, ou tu quer saber como que tu vai dar os teus primeiros passos utilizando o Arduino, desenvolvendo projetos bem legais utilizando essa plataforma, e aprendendo bastante sobre programação e eletrônica, utilizando aí, pela primeira vez, talvez um microcontrolador, né? Uma placa de prototipação, onde tu vai conseguir unificar essas duas coisas. E nesse vídeo eu separei pra ti tanto algumas ferramentas, quanto algumas dicas, quanto alguns projetos pra te desafiar a dar os teus primeiros passos utilizando o nosso queridinho Arduino. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu já desenvolvi aqui junto com vocês. Então nesse vídeo hoje eu vou apresentar pra vocês diversas ferramentas e dicas pra vocês desenvolverem seus projetos com o Arduino. Mas já vai observando que tu pode sim evoluir bastante a tua parte de eletrônica construindo uma placa de circuito impresso. E quem sabe o teu projeto que tu vai desenvolver com o Arduino, em algum futuro, acabe virando um shield pro Arduino. Que tu possa de fato acoplar o teu Arduino numa placa de circuito impresso personalizado e começar a tirar os teus projetos da protoboard, da gambiarra, e começar a trazer uma placa de circuito impresso bem mais robusta. Caso tu esteja interessado nesse assunto, eu tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo pra que tu possa conferir o serviço sensacional que eles oferecem. Agora falando sobre uma das perguntas que eu mais recebo de vocês quando o assunto é iniciar no Arduino. Que é por onde é que eu começo? Como é que eu aprendo Arduino? Será que tem algum local onde eu vou, sei lá, sentar e receber todas as informações maravilhosas do mundo do Arduino? Bom, gente, não tem jeito. Pra te conseguir desenvolver projetos no Arduino, pra te aprender sobre essa plataforma, é só colocando a mão na massa. Não vai ter jeito. Tu vai ter que ou ter um Arduino ou utilizar uma forma de simulação pra que tu possa aprender e experimentar. Não tem como eu te vir aqui e te dar todo um passo a passo teórico de como as coisas acontecem. Tu só vai de fato entender como isso acontece quando tu tá sentado ali e precisa fazer um projeto, nem que ele seja simples. Então minha maior dica pra vocês é procurem projetos bem iniciantes que a gente chama de Hello World. Os projetos Hello World pro Arduino. Então como acender um LED, como piscar um LED, como manipular um botão, como manipular um motor, né? Tentem começar com componentes eletrônicos bem simples, que vocês não precisem aí colocar muitos aparatos tecnológicos ali, que tu não precisa utilizar, por exemplo, um relé pra acionar alguma coisa maior. Tentem ficar com componentes com baixa tensão, como pequenos motores, LEDs pequenos, botões, coisas um pouco mais simples. Procurem por esse tipo de construção e usem e abusem do Google, gente. Se vocês procurarem lá esquemático, acender, piscar LED no Arduino, Hello World Arduino, todos esses tipos de projetos, com toda certeza vocês vão encontrar muitos esquemáticos no Google. Vai estar tudo lá e com certeza vai ter muita informação. Porque o Arduino é uma plataforma que tem uma comunidade muito forte. Então use e abuse da comunidade. Essa é a primeira dica que eu posso dar pra vocês. Agora falando de coisas mais práticas mesmo, pra que vocês possam começar a botar a mão na massa, quero apresentar pra vocês uma ferramenta. Agora vamos começar com as dicas pra colocar a mão na massa mesmo. A primeira dica que eu quero passar pra vocês é sobre o Thinkercad, que é uma plataforma que tu vai acessar na internet mesmo. Eu tô deixando o link aqui na descrição, tá? Pra vocês conferirem também. E que é um site onde tu vai poder programar e simular o teu Arduino, não apenas com programação em código, mas também com programação em blocos. E o que isso significa? Olha só. Aqui eu tenho a minha protoboard, e aqui eu tenho os componentes eletrônicos ligados ao meu Arduino, e o que eu posso fazer é construir tanto um código em programação em blocos, ou seja, pegando aqui esses bloquinhos que já tem partes da programação prontas. Então eu posso ir conectando esses bloquinhos pra construir a minha lógica, que é uma forma de programar de um jeito muito mais fácil, principalmente caso tu esteja tentando explorar isso pela primeira vez e nunca tenha nem tido contato com o código alguma vez na vida. Então isso aqui é uma plataforma que vai te possibilitar aprender programação e também conseguir aprender como que funcionam as coisas no Arduino, mas também tu consegue ver esse mesmo código aqui, em forma de texto. O que é muito bacana, principalmente caso tu esteja iniciando a programação, tá fazendo os teus primeiros códigos em bloco, e quer saber como que esse bloco ficaria, né? Como esses blocos ficariam de fato na linguagem do C++, que é a linguagem que o Arduino suporta. No TinkerCAD, não só colocar os teus componentes eletrônicos aqui, fazer o teste com o código, rodar essa simulação, verificar se realmente esse teu código, a ligação eletrônica realmente está funcionando, tu também consegue fazer o upload desse código aqui diretamente pro teu Arduino, o que é muito bacana. Então caso tu esteja aí com muito medo de queimar os componentes eletrônicos assim que tu começar a fazer os teus primeiros circuitos, ou se tu não tem certeza se o que tu tá colocando no teu Arduino realmente tá funcionando, quando tu passa aqui pro TinkerCAD é muito bacana, porque ele inclusive dá alguns avisos se o componente eletrônico vai queimar ou não, se tu fez alguma ligação errada ou não, então é muito bacana tu utilizar o TinkerCAD, caso tu seja um iniciante no Arduino, principalmente pra fazer as simulações, é sensacional. Tô deixando pra vocês aqui na descrição também, um link pra um dos textos que tem no blog da Filipe Flop, escrito pela Gedeane, que é sensacional esse texto, gente, mostra aqui um pouquinho mais profundamente o TinkerCAD, mostrando também principalmente a parte de programação em texto, mas aqui tu vai ter contato com diversos tutoriaizinhos, diversos diquinhas pra te conseguir simular o teu Arduino, pra te conseguir colocar a tua programação, então tem aqui passo a passo como que tu vai começar a fazer, como que tu vai fazer o upload desse código, como que tu pode construir o teu primeiro exemplo, então é assim, um artigo bem bacaninha que eu tô deixando pra vocês aqui na descrição do vídeo, que com toda certeza vai te ajudar, caso tu seja iniciante, principalmente caso tu já queira de fato começar na linguagem de programação textual, que eu acho muito bacana a gente ter os primeiros contatos ali em linguagem em bloco, mas assim que tu parte pra programação textual, tu vai ver que tu tem muito mais possibilidade, então é bem bacana aqui, e esse artigo tá mostrando detalhes de como que tu pode utilizar o TinkerCAD, de como tu pode simular esses teus componentes eletrônicos, tá bem sensacional mesmo. E uma coisa bem legal de utilizar o TinkerCAD pra fazer essa simulação de projetos, é que tu pode simular todo o teu projeto, todo o funcionamento, antes mesmo de comprar os componentes eletrônicos que tu precisa pro teu projeto, assim tu vai até dar uma economizada, porque tu não vai precisar ficar comprando um monte de coisa pra testar, mas também quando tu adquirir esses componentes eletrônicos, tu tem certeza que é o que tu precisa pra fazer os seus testes mais práticos, e pra dar vida ao teu projeto. Então é um ótimo primeiro passo pro desenvolvimento dos projetos. Mas agora, vamos começar a falar de projetos mais práticos, eu quero passar dois desafios pra vocês, quero apresentar dois projetinhos pra desafiar vocês, principalmente caso tu esteja nesse momento, onde tu é um iniciante no Arduino, talvez tu já tenha desenvolvido ali o teu primeiro pisca-LED, já tenha manipulado algum botão, alguma coisa assim, quero te trazer um desafio pra te começar a dar um primeiro passo aí em alguma coisa um pouquinho mais complexa, e claro, né, no Arduino eu acho que dá pra perceber bem isso, conforme tu vai andando ali nas complexidades, tu vai aprendendo a manipular novos componentes eletrônicos, novas bibliotecas, tu vai acabar também chegando a resultados bem mais legais. E o primeiro projeto que eu selecionei pra ti, caso tu queira desenvolver o teu primeiro projetinho em Arduino, eu vou até passar por aquelas fases de tu piscar um LED, tu fazer o famoso Hello World da eletrônica, né, fazer um LED piscar, acender um LED, acender um LED com um botão, eu quero partir já pra um projeto que de fato tu vai ver alguma coisa acontecer, e tu vai conseguir tanto ficar muito satisfeito com essa construção, quanto poder mostrar pras pessoas o que tu tá fazendo, que é esse piano utilizando o Arduino, tu vai utilizar uma série de botõezinhos, e tu vai conectar aqui no teu Arduino, e fazer com que um buzzer reproduza sons. É um projeto, sim, pouquinho desafiador pra iniciantes, porque já vai trabalhar com bibliotecas do buzzer, já vai trabalhar com os botões, mas eu acho que é um projeto que se tu conseguir fazer, se tu se propor a fazer esse projeto aqui, tu vai conseguir aprender muito sobre essa plataforma, né, sobre essa plataforma de desenvolvimento, e tu vai ficar muito satisfeito com o resultado, porque ele fica muito divertido e muito legal mesmo. Então, aqui nesse artigo da Flip Flop, já tem todo o código passo a passo de como que tu vai fazer, mostrando as bibliotecas que tu vai utilizar, tem vídeos também do Sandro, que mostra como que ele desenvolveu esse projeto, e é um projeto sensacional, e tá aqui bem completinho, pra te seguir lendo esse artigo aqui, passo a passo, e desenvolvendo o teu projeto. É um projeto que tem componentes eletrônicos bem simples de serem adquiridos, então não é nada muito complexo de tu conseguir reunir esses materiais, e vale a pena tu conseguir construir esse projeto aqui, vai ser um baita desafio pra ti que tá querendo começar, e já querendo começar aprendendo bastante. E o segundo projeto que eu quero trazer pra vocês, pra desafiar você, iniciante, a desenvolver sim, algo, né, um projeto, no seu nível, no nível iniciante, mas, trazendo um quesinho de desafio, um desafio que eu tenho certeza que, assim, se tu conseguir manipular isso daqui, tu vai ter um destaque quanto aos outros iniciantes, que é manipular os LEDs RGB endereçáveis. Diferente dos LEDs RGB, que tem os pinos do Red, Green e Blue, né, que são o vermelho, azul e verde, que tu consegue fazer a mistura entre esses pinos, os LEDs RGB endereçáveis, eles têm aqui, ó, um detalhe diferente, que eles têm os pinos dos dados, o pino do VCC e o pino do GND. Isso significa que tudo que é relacionado às cores é passado apenas em um pino, em um dos dados. Então, ele tem sim um diferencial quanto aos LEDs RGB normais, mas também tu consegue atingir cores e efeitos muito mais legais do que os LEDs RGB normais. Então, esse LED aqui, se tu conseguir manipular os LEDs RGB endereçáveis, cara, tu vai conseguir fazer muito projeto bacana, muitos efeitos incríveis nos teus projetos, e com toda certeza, quando tu apresentar ali os teus projetos, tu vai ver, os teus LEDs, eles têm um diferencial, tanto nos efeitos que tu consegue construir com eles, quanto nas cores que tu consegue atingir. E esse projetinho aqui, ele é um projetinho de árvore de Natal, ele é um pisca-pisca de árvore de Natal, sei que talvez a gente nem esteja exatamente no momento do Natal, né, talvez você por aí não seja assim como eu, que aqui é Natal, é todo dia, né, mas tu pode aplicar esses LEDs, não apenas na tua árvore de Natal, tu pode fazer uma luminária inteligente, ou colocar como efeito decorativo em algum local do teu quarto, esses LEDs, eles são sensacionais, a partir do momento que tu ter contato com eles, eu tenho certeza que tu vai se apaixonar, tá, é impossível não se apaixonar. E esse post que eu tô trazendo pra vocês aqui, que também tá no blog da Flip Flop, ele tem um tutorial completo, te mostrando como que tu vai manipular a biblioteca, pra se comunicar com esses LEDs RGB endereçáveis, pra te fazer diferentes efeitos, pra te construir esses diferentes efeitos, esse post aqui foi feito pelo Adilson, e ele tá super completo, super bacana, e eu tenho certeza que se vocês darem essa chance pros LEDs RGB endereçáveis, vocês iniciantes vão se apaixonar e vão se diferenciar, dá uma chance pros LEDs RGB endereçáveis, vai por mim, hein. E é isso aí, pessoal, essas foram as dicas, as ferramentas, e até os projetos, os desafios, que eu queria passar pra vocês que estão começando na plataforma do Arduino, não deixem de deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, caso vocês estejam desenvolvendo algum projeto, e sei lá, tá difícil de passar por alguma fase específica, deixa aqui nos comentários do YouTube, ou então participa do nosso grupo no Discord, por lá a comunidade tá sempre pronta pra ajudar um ao outro, pra responder dúvidas, pra ajudar no desenvolvimento dos projetos de vocês, e caso vocês desenvolvam esses projetos, esses desafios que eu passei pra vocês, também não deixem de compartilhar comigo, né. Vocês podem descrever como foi esse desenvolvimento aqui na descrição do vídeo, ou até mandar fotos e vídeos pra gente lá no Discord. E é isso aí, pessoal, bom estudo pra todos vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!